E aí Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para a gente falar sobre o eFootball 2022, né rapaziada? Vamos tratar sobre esse jogo, né rapaziada? Sério, né rapaziada? É um jogo muito amado esse eFootball, né cara? E de quebra também, em comparação eu vou falar também sobre o FIFA, tá? Eu vou falar sobre os dois jogos, tá rapaziada? Porque são informações que mostram um pouco sobre o retrospecto atual do jogo, tá rapaziada? Mostra um pouco do retrospecto atual do jogo Uma dessas informações no quesito gráfico talvez mostre uma esperança, mostre uma luz no final do túnel, tá ligado? A gente não sabe o que esperar, né cara? Até porque quando se trata de croma a gente nunca sabe o que esperar, tá ligado? Mas sim, talvez mostre uma luz no final do túnel Porque eu vou mostrar para vocês algumas imagens gráficas da Unreal Engine 5 O motor gráfico deve ser introduzido em breve dentro do jogo, tá rapaziada? Lembrando que o jogo foi desenvolvido com a 4, a versão 4, tá rapaziada? E uma data posterior, sim, ele será atualizado para a 5 E já temos algumas imagens sobre essas produções, tá ligado? Eu vou mostrar para vocês elas E também, cara, uma estatística que a gente... Todo mundo acha, tá ligado? Todo mundo sabe, na verdade, que o eFootball 2022 flopou geral, tá ligado? O jogo flopou e não foi pouca coisa, mano Mas será que a gente tem consciência do tanto que ele flopou, mano? Porque, cara, pelo menos na concepção de alguns Pelo menos, cara, o jogo é ruim, mas é o jogo é gratuito, tá ligado? Pode atrair algumas pessoas Que, vamos supor, que está afim de jogar um jogo mais atual Que, sei lá, está enjoado dos jogos antepassados Quer experimentar algo novo, sei lá, está jogando em futebol Mano, por incrível que pareça, rapaziada Não é assim que está funcionando, tá? Não é assim que está funcionando O jogo sim flopou e flopou muito mais do que a gente imaginava Vou mostrar para vocês alguns dados Que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito surpresos Que eu vou mostrar para vocês agora Então, lembrando, aquele que eu não gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhuma informação Que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias Relacionados a PS e FIFA Você vai conferir tudo aqui no canal O canal está bem parado Eu vou fazer um esforço maior Para eu continuar trazendo vídeo quase diário para vocês, tá? Eu vou fazer um esforço maior Mesmo tendo pouco conteúdo Mesmo tendo pouca coisa para a gente tratar Eu vou tentar, tá, rapaziada? Eu vou tentar e vamos lá Eu vou mudar a patela do meu PC agora Para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, né, cara? Do que eu estou querendo dizer Então, vamos nessa Bom, rapaziada Aqui estou eu, beleza? Aqui estou eu Deixa eu só me ajustar aqui na cadeira, né, rapaziada? Aqui estou eu Para mostrar para vocês alguns dados Bem interessantes, tá, rapaziada? Bem interessantes E o primeiro deles Fala um pouco sobre o retrospecto E as estatísticas do jogo Principalmente no PC, tá, rapaziada? Porque, cara Eu não tinha consciência Nem dimensão Que o jogo deu essa flopada absurda, tá ligado? Porque, mano A gente sabia que o jogo foi um fracasso Isso todo mundo sabe, tá ligado? Teve IPs anteriores que já foram um fracasso também, né, cara? Não foi o primeiro Esse é claro Que o fracasso mesmo Se o jogo ser um gratuito Mesmo diversas outras coisas O fracasso foi maior Não tem como Mencionar, tá, rapaziada? Em palavras Mas eu vou mostrar para vocês esses dados Que vão deixar vocês bem surpresos Depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens Da Unreal Engine 5 Das produções mais recentes Que eu tenho certeza Que talvez Pode deixar uma rapaziada Um pouco mais esperançosa, né, cara? É claro Que são imagens que não foram produzidas Infelizmente pela Konami, né, cara? Porque se fosse produzida pela Konami A gente ia falar Ah, pelo menos foi a Konami que fez Então Talvez indique que, sei lá Pode fazer algo parecido no PES Não foi, né, rapaziada? Então isso mostra Que Os profissionais que fizeram essas imagens São muito mais capacitados Que os profissionais que estão presentes na Konami, né, rapaziada? Ó E os dados são os seguintes, né, galera? Os dados são os seguintes São surpreendentes, mano Ó lá Existem atualmente Ó lá Rapaziada Não é brincadeira, não Existem atualmente 700 jogadores ativos Jogando em Fútbol 2022 Na Steam Ou seja, no PC Cara Ativo é o quê? É jogador que costuma entrar com uma certa normalidade Não é aquele jogador que entra uma vez na semana Pra jogar 30 minutos, tá ligado? Jogadores que costumam entrar diariamente, tá ligado? Costumam ter um certo período jogando diariamente Sei lá Duas horinhas, três horinhas Por essa faixa, tá ligado? Ele tem 700 700 jogadores ativos, rapaziada 700 jogadores ativos Isso é muito pra vocês? Olha em comparação ao FIFA, cara 9 milhões estão jogando no FIFA 22 Como um todo Para todas as plataformas, tá ligado? PC É... Xbox PS4 PS5 E assim por diante Cara 9 milhões, mano Sendo É... 55 mil no PC, rapaziada Então olha essa comparação, cara Ó A Konami matou o PS em um nível completamente diferente Não é nem uma piada Está sendo considerado um dos piores lançamentos dos jogos de todos os tempos, cara Acho que já podemos considerar como piores, né, rapaziada? A gente joga PS, a gente joga futebol há muito tempo Mas, cara Eu não sou muito É... Entrosado em outros jogos de outras categorias Eu não tenho muita propriedade pra falar Mas, cara Sinceramente eu nunca vi um jogo fazer tanto Alarde negativo Quanto esse futebol no lançamento, né, rapaziada? O que vocês acham? E, cara Olha a diferença, mano 700 jogadores ativos No PC do eFootball 2022 No FIFA simplesmente tem 55 mil, cara Então, mano É mais de 10 vezes É quase 100 vezes, rapaziada O número de jogadores ativos do eFootball, cara Então, mano É surpreendente, rapaziada E vale a pena ressaltar duas coisas Vale a pena ressaltar duas coisas importantes O eFootball é gratuito, tá ligado? E, entre aspas, é a nova geração Pelo menos é a mesma versão para a nova geração do eFootball, tá, rapaziada? É claro que não podemos considerar a nova geração Porque, cara Isso não é a nova geração nem aqui nem na China, né, cara? Mas, mano É gratuito e é a nova geração, tá ligado? Já o FIFA, não O FIFA custa 300 reais E é a versão de antiga geração, tá ligado? É a versão de antiga geração ali para o PC, cara E, mesmo assim O número é esmagadoramente maior, cara Mano É quase 100 vezes o número de jogadores do eFootball, cara Vocês têm uma dimensão disso, mano Mesmo o jogo sendo caro E sendo de antiga geração O jogo tem muito mais players, cara Mano É surpreendente, né, rapaziada? É surpreendente, mano Esse dado eu quero que vocês tomem suas próprias conclusões Agora eu vou mostrar para vocês Uma produção feita que eu achei muito interessante, cara Muito interessante para a gente ver E dar uma atenção, tá ligado? Lembrando Ela não foi produzida pela Konami, obviamente Até porque se fosse pela Konami O bagulho estaria aí Os cortamentos crudos, tá ligado? Mas olha isso, rapaziada Bom, aqui Eu estou na frente, ótimo Mas olha a legenda Olha o nível da Unreal Engine 5 Para a PS5 e Xbox Series Lembrando Como vocês sabem Não não é para ninguém O eFootball é produzido na Unreal Engine Tá, rapaziada? É produzido na Unreal Engine A gente tem produções grotescas do eFootball Mas vamos comparar com essa versão aqui Olha lá Cara Aqui temos o jogo para o PS2, né, rapaziada? Mano É comparação, tá? É em comparação Não vem ao caso Aqui temos a versão do PS4 Cara Mano Essa imagem aqui é real mesmo, véi? Foi postado pelo Twitter Manual dos Games, né, cara? Mas o bagulho parece tão absurdo, mano Parece real, cara Mas não me surpreende Por quê? Porque, cara Seis meses atrás Quando ainda não estava pronta Esse motor gráfico Assim como ainda não está 100% Mano A gente já tinha imagens disponibilizadas Absurdas, cara Eram absurdas, mano E ainda estava em desenvolvimento final Cara Agora Tenho certeza que vai melhorar Pô Mais 50%, cara Do que a gente já via Há alguns meses atrás, tá ligado? E essas foram São os desenvolvimentos feitos Nesse mesmo motor gráfico Do eFootball, tá ligado? Mano Não tem como comparar Essa imagem aí do John Wick, tá ligado? Com o eFootball Na nova geração Isso é fato Não tem como comparar Mesmo se tratando Do mesmo motor gráfico, tá ligado? Por N fatores N motivos, tá ligado? N decisões erradas Que a própria Konami tomou Que tem implicado nisso Mas, cara Olha o poder desse motor gráfico, mano Olha essa imagem do John Wick Cara, o bagulho parece real, mano Tive que dar zoom E tirar zoom Pra ver se o bagulho era real ou não, mano Cara É absurdo, mano A Konami tem nas suas mãos Um dos motores gráficos Mais potentes de todos os tempos É em breve Em através de algum update Que nós não podemos falar Exatamente qual vai ser A Konami sim deve fazer update Para esse motor gráfico posterior Que é Unreal Engine 5 Que é o mesmo Dessa imagem produzida Cara Tu deva crer que sim O gráfico vai melhorar Quando isso acontecer Quando eles Colocarem esse update Colocarem Essa atualização, né rapaziada Tudo deva crer que sim Os gráficos devem melhorar Eu não sei se será pago Ou se será gratuito Beleza? Eu não sei falar isso pra vocês Até porque eles já falaram Um tempo atrás Que packs gráficos serão pagos Mas eu acho palhaçado Eles cobrarem pra fazer isso Né rapaziada Mas, mano Olha o motor gráfico Que a Konami tem na mão, cara Olha isso, mano Cara, um pouco mais de trabalho Mano A jogabilidade tá grotesca Tá tudo grotesca Mas os gráficos São as coisas mais grotescas Que tem, velho Se a Konami não der atenção Precisa da atenção E não tem por que cobrar Pra isso, né cara Porque os gráficos estão escrutos Até pra um jogo gratuito Os gráficos estão escrutos Então se a Konami tem que desenvolver algo Se não próximo a isso, né cara Pelo menos, sei lá Que seja um jogo de nova geração No mínimo, né cara Que você bata o olho E consegue identificar Não Essa é a versão PS5 A versão PS5 Vocês não conseguem nem falar Que é a versão PS4, tá ligado É muito zoado, rapaziada É muito zoado, mano Mas vamos aguardar, né rapaziada Eu vou trazer essa imagem pra vocês Porque, na minha opinião É uma imagem interessante De uma produção que está sendo desenvolvida Que sim, deve sair em breve, tá ligado Para as novas gerações de consoles Utilizando esse mesmo motor gráfico Então, na minha opinião Tem tudo a ver, tá ligado Tem tudo a ver Porque, cara Mesmo console Mesmo motor gráfico Só não é a mesma equipe, tá ligado Só não são os mesmos equipamentos Mas, cara A Konami tem o motor gráfico potente na mão E se fizer o trabalho correto Da maneira que não fez até agora Cara, tem tudo pra, quem sabe Virar o jogo, né rapaziada Mas qual a opinião de vocês? O que vocês pensam sobre tudo isso? Rapaziada Ficando por aqui Clica no gostei E se inscreve no canal Pra não perder as próximas informações Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu ficando por aqui Até a próxima E... Falou! Ficando por aqui